Pessoal, a pergunta que vale um milhão de dólares, ser ou ter? O que você prefere? Você prefere ter dinheiro ou ser uma pessoa rica? Você prefere ter alegrias ou ser uma pessoa feliz? O que você quer? Está meio confuso, não é? Mas eu vou te explicar o seguinte, se você quer ter algo agora para um dia ser, isso nunca vai acontecer, porque ter é de fora para dentro e ser é de dentro para fora. A gente só consegue ter quando a gente já é. Eu preciso ser uma pessoa de caráter, para sim poder dar o exemplo e ter um círculo de influência na minha vida ao meu redor, com ótimos amigos. Eu preciso ser uma pessoa sábia e ousada, e aí eu vou conseguir conquistar a liderança e empreender, por exemplo, em negócios. Não adianta empreender para querer ser, pare de ter para querer ser, comece a ser agora. A boa notícia é que em vez de você ser reativo e dizer, quando eu tiver isso eu serei feliz, quando eu tiver aquilo eu estarei bem, você já pode escolher ser isso agora. Não quando acontecer, simplesmente agora. Escolha hoje ser feliz e o seu caminho vai desenvolver felicidade. Escolha hoje se você sabe quais são as suas decisões e a sua vida vai ser cheia de sabedoria. Escolha hoje o caminho da vida como a Torá fala na próxima porção semanal. Escolha hoje o caminho do sucesso que você sempre quis. E é para isso que existe o nosso canal. É para isso que existe o nosso trabalho do Torá com você. É para isso que existe o nosso trabalho do Torá com você.